Salve, salve galera! Sejam muitíssimo bem-vindos ao canal Muscafé. E hoje eu vou trazer para vocês uma cafeteira portátil que é no mínimo curiosa, a Wakaku Pipamoka. Eu já falei sobre a Wakaka aqui no canal, no vídeo da Nanopresso. Ela é uma empresa de Hong Kong que eu acompanho desde lá da primeira Minipresso que eles lançaram. Uma dessas campanhas aí de crowdfunding, eu não lembro bem se foi Kickstarter ou algum outro. O lance é que eles sempre estão trazendo métodos portáteis de fazer café entre maquininhas de express e copos térmicos bem maneiros. E a Pipamoka é um treco bem diferentão, porque ela meio que funciona como uma aeropress do avesso misturado com uma prensa francesa ou algo assim. O lance é que ela tem um sistema para extrair café através da criação de um vácuo entre o café moído aqui e o recipiente que vai receber a bebida, meio que forçando a água a passar pelo pó. Só que em vez de fazer pressão da água sobre o café, tipo a aeropress ou uma máquina de express, você cria esse vácuo no recipiente aqui de baixo que acaba forçando a água a passar sobre o café, sacou? Ela custa 50 dólares e já vem completinha com esse belo copo térmico aqui, todos os apetrechos necessários para extrair o café. Além disso, ela não usa filtros descartáveis, deixando ela mais transportável e no final das contas mais ecológica também. E olhando assim, ela é muito bem feita, sabe? Vou mostrar para vocês aqui no detalhe. Ela vem com essa bolsinha aqui basicona, não estou com a caixa porque ela é emprestada. E aqui, vocês podem ver que ela vem com essa tampa com uma borracha de vedação aqui para a hora da extração a vácuo. E essa gacheta aqui para vedar depois o copo térmico, né? E o sistema dela é assim, quer ver? Deixa eu puxar aqui para vocês verem. Depois de uma pequena luta que eu desmontei, então esse aqui é o copinho térmico que vai receber o café no final das contas. Essa aqui é a cestinha com os filtros, está vendo? Tem um filtro aqui, deixa eu desmontar, tem um filtro aqui micrônico, tá? É bem pequeno mesmo, o meche dele é bem pequeno, não deixa passar fine, a bebida sai muito limpa, vou falar para vocês logo mais. E aqui o filtro superior que você tampa, isso aqui fica meio que selado e que vai fazer parte da extração a vácuo. Com essa colherzinha dosadora, né? E este espécie de êmbolo aqui invertido. Estou explicando aqui grosso modo como é que funciona, isso aqui vai para o fundo da cafeteira, né? Claro que já vai ter água aqui, eu vou mostrar para vocês o método de extração. E quando você gira esse anel aqui, ele vai puxando o êmbolo, a água vai estar aqui por cima do filtro. Então quando você puxa o êmbolo fazendo força com esse anel trator aqui, ele vai meio que gerar um vácuo entre o café que está aqui no cestinho, né? A água em cima e o recipiente embaixo que vai estar selado. E esse vácuo que vai ser criado aqui embaixo vai meio que puxar a água e forçar ela a passar pelo café que está aqui dentro dessa cestinha. Mais ou menos isso. E cara, eu achei ela bem feita e tal, apesar desse plásticozinho aqui e as borrachas não me passarem tanta confiança assim, cara. Eu não encontrei peça de reposição para vender direto no site. Eu não sei se entrando em contato com a macaco vai ser fácil de conseguir, mas fica essa ressalva aí. Essas borrachas aqui e tal, com o tempo, né? Temperatura e tal, vão acabar se desgastando e vão precisar ser trocadas. E os plásticos também são relativamente frágeis, o que deixa ela bem leve, só que acaba não durando tanto tempo assim. E a ficha técnica dela, eu vou deixar um quadrinho aí na tela para quem quiser pausar. E o tempo de preparo é de mais ou menos 2 a 4 minutos. Vou mostrar alguns métodos aqui para vocês. Com água já fervida, o café já moído, tá gente? Ela tem capacidade de até 16 gramas de pó e faz, no final das contas, mais ou menos 240 ml de bebida. E ela é super portátil, pesa menos de 1,5 kg, são 425 gramas. E ela tem menos de 20 cm aqui de comprimento por 7 cm de diâmetro. Então, assim, super portátil, bem tranquila de levar para viajar ou levar para onde você for. Bora então para a utilização da pipa moca, que é relativamente simples, mas é legal tomar certos cuidados com a extração para o melhor resultado possível, porque a chance do café ficar substraído é bem grande. A parada é que, para mim, o método sugerido pela própria Wakako não deu resultados muito legais. Então, eu testei diversas variáveis, desde granulometria a tempo de preparo, e consegui chegar num resultado bem legal. E eu já vou te contar como que se faz café na pipa moca, mas não esquece de me ajudar com o temido algoritmo, deixando um likezinho, comentando se você já conhecia essa trapizonda aqui. E claro, se inscreve logo e ativa o sinito para não perder nada. O método da Wakako consiste em, primeiramente, tirar toda essa parafernália de dentro dela, que eu já tirei, que é pincel, colher, filtro e tal. Então, você pega esse filtrozinho lá de dentro, abre, ele é bem selado, tá? E adiciona duas dessas colheres de café, com moagem mais ou menos entre coado e francesa, ou seja, mais grossa. Dá umas batidinhas, alinha o pó e tampa firmemente. Depois, com tudo montado, você adiciona água fervendo com indicador de 1 aqui dentro do copo, como vocês podem ver. Depois, joga o filtro com essa borrachinha aqui, virada para baixo, tá? Dentro da água. Espera descer por cerca de 40 segundos, dando as batidinhas aqui para sair as bolhas de ar. Feito isso, você tampa a cafeteira e começa a girar o corpo do copo, segurando esse anel laranja aqui, mais ou menos até dar 2 minutos de tempo de preparo, tá? Só que, quando eu usei rigorosamente esse método de preparo, o café ficou bem subtraído e desequilibrado, no geral. Não daquele jeito que puxa para acidez, mas de um jeito que puxa para um chá de folha seca ali, um café bem sem alma, sabe? Meio água de batata. Então, eu testei exaustivamente esse bichinho e cheguei no seguinte método, que eu já vou mostrar para vocês agora na prática. Eu vou testar aqui para vocês usando o café da Roast Esteban Douro, que está muito bom, por sinal. Eu deixei um link aqui na descrição com um baita cupom exclusivo para vocês. E aí, eu peso mais ou menos 13, 14 gramas de café. É direto no filtro mesmo, né? Para a gente avaliar aqui que tem grãos que são mais densos, outros menos densos. Então, tem uns que ocupam mais espaço por peso. Então, vamos lá. Esse aqui vai para uns 14 gramas. Mais ou menos 14 gramas de café, tá? E aqui, eu vou moer no meu 11ipresso JX Pro, na configuração que eu uso para fazer um V60 ali de 400 ml, mais ou menos, tá? Que é duas voltas mais o ponto, mais ou menos o ponto 4 aqui dentro dele, tá? E vamos lá. Beleza, estou com o café moído aqui, cheirinho maravilhoso. Vamos colocar aqui no filtro. Vocês podem ver que eu vou encher, mas eu não vou ficar sentando o café, não. Já, já eu explico porquê, tá? Então, você vem aqui, ó, alinha com o dedo. Vocês podem ver que 14 gramas, meio que encheu o filtro, tá vendo? Sem compactar, sem nada. Porque compactar pode não ser muito legal, nem moer muito fino, porque a água acaba não passando, fica retendo. E aí, não extrai, você acaba fazendo não café, tá? Beleza, o filtro está cheio. Eu vou vir aqui, minha água já ferveu. Tá vendo o copo aqui? Eu vou vir aqui e adicionar a água até a marquinha número 1. Vocês podem ver aí dentro, ó, que ela tem várias marcas de 1 quarto, 1 terço e tal. Eu vou adicionar até o 1. Beleza. Adicionar, não sei se dá pra ver aí, que tá nesse risquinho aqui indicado como 1. E aí eu venho com o filtro e jogo aqui dentro. Vocês podem ver que ele vai cair vagarosamente. Ele vai entrando e vai saindo as bolhas aí vagarosamente, tá vendo? Ele vai descendo devagarzinho e nesse eu disparo o timer também, né? Eu tinha esquecido, deve ter passado só uns 5 segundos. E aí vocês podem ver que vai saindo bolinhas, tá vendo? E beleza. As bolinhas estão saindo. E aí eu vou meio que ajudando ele aqui, dando umas batidinhas, que as bolinhas... O ar vai saindo, né? Acaba que a água vai molhando o café. Ele vai fazer uma espécie de pré-infusão. Vamos lá. Beleza, passados 1 minuto, vocês podem ver que quase não tá saindo bolha, mas eu tampo e tem que tampar bem apertado, tá? Pra dar jeito de fazer esse vácuo. E agora, cara, eu vou girar isso aqui mais ou menos meia volta a cada 3 segundos. Eu quero buscar mais ou menos 3 minutos de preparo total, né? Esse 1 minutinho de pré-infusão e mais 2 minutos aqui de meio que percolação, né? O café meio que vai passando, a água vai passando pelo café com esse vácuo criado e vai extraindo pra uma percolação. Só que se você for rápido demais, o café acaba ficando muito sub-extraído. E aí não fica legal, fica daquele jeito que eu falei. E desse jeitinho aqui foi o que eu achei que eu encontrei um melhor ponto. Um ponto ótimo de extração. Então, vamos lá. Já se passaram agora 1 minuto, que eu tô girando aqui, a mais ou menos meia volta por... a cada 3 segundos. Foi metade do êmbolo já, então a velocidade tá legal, né? Dá pra ir controlando. Não precisa ser muito olho de santo, não, porque não tem nem muito jeito. Mas dá pra ir controlando, olhando o cronômetro e girando, tá? Vamos lá. E é legal que o copo não esquenta nada, cara. Ele é super térmico. Vou reduzir um pouquinho a velocidade agora. Beleza, deu. Então, o certo depois da extração é você olhar aqui dentro e não ter água nenhuma sobrando. Porque dependendo do jeito que você moer o pó ou velocidade que você girar isso aqui, fica a água retida aqui em cima. Ela acaba não descendo, porque a contra-pressão que o café faz é muito mais alta do que o vácuo capaz da maquininha criar. Então, tá aqui, ó. Não tem mais água nenhuma. E aí você pode remover. Vocês podem ver a borracha. E pronto. O café tá no jeito, ó. Podem ver aí dentro. Ele faz mais ou menos 240 ml de café. Colocou a tampinha. Vedou. E acabou. Você pode levar isso aqui pra qualquer lugar, porque ele é estanque. E, além disso, conserva muito bem a temperatura. E prontinho. Feito o café. Depois você tira aqui o filtro, né? Desmonta tudo e limpa. O ideal é você limpar logo depois de fazer café pra não ficar nada grudado ali, né? Pra não ficar nada sujo. E, além de tudo, como bom nerdola de café, eu fiz um teste do copo térmico. E, em mais ou menos uma hora, a temperatura caiu de 92 graus pra 74. Depois de quatro horas, ela foi pra cerca de 57 graus. E, depois de seis horas, ela tava em 46 graus. Ou seja, ela cumpre o que promete, que é segurar o café quente por pelo menos quatro horas. O que é um ótimo resultado, na minha opinião. E, agora, você me pergunta. Desse jeito aí, o café prestou? E eu te respondo que sim. Que com o café é bem equilibrado. Desse jeito, sai uma bebida que destaca o corpo do café. E puxa notas mais tostadas, tipo chocolate, castanhas torradas, com acidez mais baixa. Eu, particularmente, gostei desse resultado. E, eu achei que lembra muito métodos coados com filtro permanente. Daqueles de nox, cheio de furinho, sabe? Porém, a pipa moca consegue entregar uma bebida mais limpinha. Sem aquela burrinha de café no fundo, que esses métodos normalmente geram. Vamos, então, pra nossa conclusão, gente. Eu vou sumarizar aqui o porquê eu recomendaria a pipa moca. E o primeiro motivo é que ela é bem portátil, muito legal de levar pra lá e pra cá. É uma cafeteira até tranquila de limpar, mesmo com filtro permanente. Que, às vezes, dá um trabalhinho a mais. O copo térmico é realmente excelente, como eu pude mostrar pra vocês. E é possível conseguir um café bem decente nela, mesmo não tendo um bom moedor. E os motivos pelos quais eu não recomendaria são que os plásticos e as borrachas, como eu falei, me pareceram um pouquinho frágeis. Eu não sei se é fácil conseguir peça de reposição ou se, tipo, condena ela. E ela tem pouca margem de ajuste de extração do café. Diferentemente de uma V60 ou de um Aeropressus, por exemplo. E, cara, sinceramente, pra viajar ou levar pro trabalho, estritamente como um sistema portátil, a pipa moca é, sim, uma excelente pedida. Porque ela ocupa pouco espaço, né? Prepara um café legal, sem muita bagunça. E ainda tem um copo térmico que é de ótima qualidade. Mas ela não é uma cafeteira que eu teria em casa, por exemplo, como método principal. Porque ela não tem muita margem pra ajustar a extração. E eu não encontrei nenhum ponto em que eu conseguisse um café excelente, tá? Apenas um café ok. Diferente, por exemplo, de uma Aeropressus ou de uma V60, que dá pra tirar cafés realmente espetaculares. Mas não são tão práticas e portáteis quanto essa bichinha aqui. Então fica aqui a recomendação pra viajantes, a galera que curte um camping ou mesmo pra levar pro trabalho, pra tomar um café mais decente. Eu acho a pipa moca uma excelente opção no patamar de 50 dólares. Tá bem tranquilo, é um troço extremamente caro. Ela foi emprestada pelo meu amigo João Paulo. Valeu demais por ter emprestado essa bichinha aqui pra review. E eu vou deixar um link aqui embaixo pra quem se interessar. É um link de afiliado. E comprando por ele, vocês acabam ajudando um pouquinho aqui o canal, sem gastar nada mais. Por isso. E aproveito também pra recomendar a balancinha da Time More, que realmente é excepcional. Vou deixar também o link na descrição. E aí gente, quem curtiu o vídeo, deixa o link. Quem tá gostando do meu trabalho, se inscreve aqui embaixo no canal. Abraços, cafeinados, até o próximo vídeo e valeu!